Oito vezes eu vi a onça pintada, de topo com ela, cruzando assim de relâmpago, às vezes bem visto, outras vezes meio rápido, mas eu vi, mais recentemente que eu vi, faz tantos meses que eu vi, estava com um casal de observador de aves, daí eu vi a onça pintada. Encontro com ela, só que ela anda com a cabeça baixa, as que andam com a cabeça baixa vinha vindo, nós vimos ela vindo de encontro. O cara não fotografou porque a máquina estava meio desregulada, quando ela ajeitou a máquina para fotografar, ela virou e saiu. Todo mundo tem medo, o medo dela, mas ela não vai fazer nada para ninguém, não. Eu acredito que o mais perigo é o homem mesmo, a onça não vai acontecer, nada de perigo.